Moradores e comerciantes da rua Pão de Açúcar e Cruz das Almas nos procuraram para reclamar de falta de energia, que era diária inclusive no local. O Neto Mota foi até lá e mostra essa situação pra gente. Acompanhe. Imagina que pra qualquer pessoa se torna um pesadelo só de imaginar a possibilidade de estar dentro de um salão de beleza, realizando qualquer procedimento que precise de energia elétrica e de repente um apagão acaba aí com o corte, com tudo que estava sendo realizado. Segundo alguns moradores aqui do bairro da Cruz das Almas, isso tem acontecido frequentemente. Por isso que a gente veio até o salão da dona Poliana Corado, que está aqui, pra falar o que é que tem acontecido e esses últimos dias não estão sendo fáceis, né dona Poliana? Não, não está sendo nada fácil. Inclusive nós temos o salão aqui, mas também nós moramos aqui no bairro e a energia normalmente está faltando à noite e só vai ser religada lá por volta de nove da manhã do outro dia. Então a gente não consegue descansar pra trabalhar no outro dia. Mas também tem situações que a energia cai durante o dia e a gente está fazendo procedimentos de químicas, que precisa de equipamentos de secador, de chapinha, o próprio ar-condicionado pra dar um conforto ao cliente. A gente vem tendo muito transtorno. A gente nem consegue dormir e nem consegue trabalhar. Está bem complicado. Sem falar dos agendamentos, né? Como é que vocês vão agendar se não tem energia elétrica? Sem saber se vai ter... Exatamente. É uma aflição. A gente agenda, mas a gente não sabe se no outro dia pode manter aquele agendamento confirmado. E aí a gente fica sem saber. Eu cancelo ou eu mantenho? Porque a energia falta, está faltando. Semana passada faltou em torno de três ou quatro vezes e essa semana já faltou três vezes. Então assim, não dá pra continuar desse jeito. É uma falta de respeito com os moradores do bairro. Energia quando chega, chega oscilando. A gente não tem mais segurança pra nada. É prejuízo financeiro, é prejuízo psicológico, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem inclusive tratamentos de saúde, tem a pandemia aí acontecendo, tem pessoas que precisam usar um nebulizador pra tomar uma nebulização e não tem energia. Dona Neurilande, conta a situação que aconteceu na casa da senhora por conta dessa falta de energia. Olha, há 15 dias atrás eu perdi duas televisão. Só não perdi por completar na garantia ainda e eu fui ressacida. Eu trabalho aqui num PET, numa clínica veterinária. Então nós cancelamos a semana atrasada três cirurgias por falta de energia. Tinha que cancelar, foi um prejuízo terrível pra médica, né? Que tava pra fazer a cirurgia, entendeu? Então aqui tá um caos. Isso aqui é antigo. Antes, né, que era a Eletrobras, a gente tinha trabalho com a Eletrobras. Tinha prejuízo. E agora a Equatorial tá deixando a desejar o nosso trabalho, entendeu? Nós estamos levando prejuízo demais com a Equatorial. Já não dá também a gente, entendeu? Não dá o serviço que a gente precisa, entendeu? Toda semana esse problema. Toda semana esse problema. Então não dá. Eles alegam que é por causa da maresia. Mas a maresia é só aqui então, só nessa rua, só nesse bairro. Porque nos outros lugares tem maresia também. Mas só tudo tem maresia, porque ele é todo coberto de praia, né? Durante a nossa gravação aqui na rua Pão de Açúcar, a gente percebeu que tem alguns postes que não estão com as luzes acesas, ó. Aqui nessa mesma rua que fica em frente, inclusive, à Praça Ganga Zumba. Só nos resta agora aguardar uma resposta por parte da Equatorial Alagoas. Aqui de Cruz das Almas, Neto Mota. Muito bem, Neto. É realmente uma situação complicada em Cruz das Almas, onde a maresia é realmente muito violenta, muito forte mesmo. A nossa produção entrou em contato com a Equatorial, e a Equatorial, inclusive Alagoas, informou que o fornecimento já foi normalizado ainda ontem lá em Cruz das Almas. Já em relação à falta de energia constante, a distribuidora afirmou que vai realizar inspeções para identificar possíveis defeitos naquela área. A empresa reforçou ainda que todas as ocorrências devem ser formalizadas na central de atendimento pelo telefone 0800-082-0196. Está aqui na telinha para você anotar com mais tranquilidade, tá? 0800-082-0196, ou também pelo WhatsApp, 2126-9200, 2126-9200, WhatsApp, ou pelo site al.equatorialenergia.com.br, tá? Já sobre as lâmpadas apagadas na orla lá de Cruz das Almas, a nossa produção entrou em contato com a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública, que é acima, mas ainda nós não recebemos as respostas. Vamos aguardando ainda, a nossa produção está tentando e fica aberto o espaço para que eles possam se pronunciar e explicar o que é que está acontecendo e repor a iluminação lá, a energia. A energia da Equatorial foi reestabelecida, mas as lâmpadas para clarearem o local. Já é perigoso? Claro. Imagine sem luz, né? Enfim. E aí E aí E aí